Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha, belezinha? Olha só, galerinha. Ó, Matheus. Matheus. Ô, menino. Ô, seu menino. Ô, menino. Galerinha, olha só o que o Matheus ganhou no colégio hoje. Vamos abrir. Isso aqui parece uma mochila. Aqui eu acho que é um vasinho de planta. Deve ter uma sementinha aqui dentro. Esse aqui, ó, é o quadro que ele pintou. O Matheus que pintou, galera, é. E aqui atrás tem alguma coisa da escola de inglês que eu não sei o que é. Que é presente da escola de inglês. Oi? É o pop-it que chama? É o pop-it que chama? Eita! E aí, galerinha? Ó, o Matheus já manda já. Vocês estão ligados que ele já abriu, já viu, né? Eu que fechei de novo. Oi? É o amor 2. É o quê? É o amor 2 que não tem barro e anda assim, ó. Que não tem barro. Caramba, como é que é isso? É o amor 2 que não tem barro e anda assim, ó. Ah, entendi. Então tá bom. Galerinha, então é o seguinte. Se você chegou aqui agora no canal, você ainda não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal. Vai aqui na descrição do vídeo, que aqui tem todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok e aqui no YouTube, galerinha. Então bora lá, vamos abrir aqui pra poder ver. Ah, Matheus, e o seu quadro? Isso aqui é um quadro, galera. Um quadrinho mesmo, olha lá, ó. Maternal. Opa, também é difícil ver aqui, ó. Maternal 3C. Apesar do Matheus já ter feito 4 anos. Mas por causa de um mês, galera, o Matheus não entrou no pré. Ele teve que entrar no maternal. Matheus, aonde a gente vai pregar o quadro? Aonde? Na parede do suporte dos carrinhos da Hot Wheels? Aqui, ó. Aí, nessa parede aí? O Matheus escolheu aqui, galerinha, pra poder colocar o quadro. Então, já estou aqui com o prévio e o martelo na mão pra gente colocar o quadro ali, Matheus. Oi, oi. Ah. Sabe por quê? Por quê? Porque eu só tenho um pop-it. E você já tem um? Olha, que legal. É. E aí, o que ele faz? Você aperta a bolinha pra um lado e pro outro? Sim, até acabar. Bora colocar o quadro ali, galera. Galerinha, então tá aí o quadro. Olha só, galerinha. Esse quadrinho foi o Matheus que fez, galera, no colégio. Olha só. É uma... Oh my God! Oh my God! Matheus, é o que que é isso aqui que você desenhou? Uma árvore. Uma árvore? Que linda, filho. Ficou muito lindo o seu quadro. Olha só. Você fez o quê? Com o dedo? Não, com o pincel. Com o pincel? Nossa, você tá um artista, hein, cara? Galerinha, agora vamos abrir a bolsa. Vamos ver se a bolsa é bonita. Galerinha, é uma bolsa, olha só. Colégio Verbo Divino, 90 anos. Dia da Família, 2023. Foi um evento que teve no colégio, galera, mas devido ao trabalho, nós não pudemos comparecer. É um evento onde os pais acompanham os filhos no dia de aula dele, entendeu? Por isso que a gente não gravou aqui no canal pra mostrar pra vocês. Mas olha só que bacana essa bolsa aqui. Essa bolsa, galerinha, ela é térmica, olha só. Pra colocar as coisas aqui, se for alguma coisa pra ficar quentinha, ela mantém quentinha. Ou se for alguma coisa gelada, ela mantém gelada. É uma bolsa térmica. Olha que bonito, galera. Gostei demais, olha. Achei linda. Oi, filho. Uma coisa bem quentinha, ela faz muito quente. Muito quente? E agora, Matheus, vamos plantar aqui, ó. Galerinha, olha só o manual do plantio. Bora abrir essa daqui. Galerinha, é o seguinte. Veio aqui o vazinho da planta. Veio um saquinho com terra. E olha só aqui as instruções. Instruções e cuidados. Coloque a semente no algodão ou terra. Apenas umedecer a terra ou o algodão. No verão, de quatro a sete vezes por semana. No inverno, de duas a quatro vezes por semana. Evite cobrir e encharcar a semente. Se reter muita água, a planta tem que apodrecer. Então não pode colocar muita água, galerinha. É só umedecer a terra. E olha só que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus. Ficou bem. Deixa eu dar um foco aqui, galera. Olha só. Tá aqui. Colégio de Herba de Vida, 90 anos. Manual do Plantio. Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Dia da Família 2023. Gente, olha o grãozinho, gente. De feijão. Olha só. Escrito Família. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda, gente. Vamos plantar, Matheus? Bora lá, galerinha. Bora plantar, então. Bora lá. Galerinha, é o seguinte, então. Olha só. A gente vai colocar umas pedrinhas aqui primeiro no fundo. Para que essas pedrinhas, galera? Para não acumular muita água no fundo, entendeu? Por causa da terra. Senão ela acaba fazendo uma camada aqui com o tempo e prende. A água tem que transpirar. Ela tem que descer. Ela não pode ficar acumulada. Isso, Matheus. Olha, galera. O Matheus já fez certinho. Vai lá, Matheus. Coloca aí. Só não coloca tudo, tá? Coloca a metade da terra. Vai lá. Pode mais. Pode mais. Pode mais um pouquinho. Mais. Mais, Matheus. Mais, Matheus. Tá bom. Agora tá bom. Galerinha, eu não tinha visto. Eu acabei de ver aqui agora. Tem aqui a logo do colégio também atrás. Olha só. Olha que bonito, galera. Família. E aqui atrás a logo do colégio do Matheus. Olha só, galerinha. É a logo do colégio do Matheus, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. Olha. Muito bonito, né, galera? Olha só. Achei lindo, tá? Vamos, Matheus. Vamos plantar agora? É igual do seu colégio. Então vai. Ah, eu vou poder esse lado aqui. Vai poder esse lado aí? Então coloca aí. Bem no meizinho, certinho. Agora termina de jogar a terra. Olha lá. Agora pode jogar a terra toda. Pode virar. Isso, vai. Esse resto aqui de papai colocar aqui. Aí, galerinha, ó. Colocamos aqui. Espalhamos. Não aperta. Não pode apertar. Tá aqui bonitinho. Dá uma batidinha aqui. Pra ela acertar aqui. E vamos jogar um pouquinho de água. Sim. Gotinha. Duas gotinhas. Duas gotinhas? Duas gotinhas. Ah, então tá bom. Galerinha, é o seguinte. Agora a gente vai jogar um pouquinho de água. Não muita água. Só umedecer. Igual tá nas instruções, né, Matheus? Aí, galerinha. E agora esperar crescer. Olha a comida. Ah, galerinha. Acabei de colocar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o aquariozinho que o Matheus ganhou com o peixinho Beta. Qual que é o nome dele, Matheus? Beta mesmo. Não, mas você colocou o nome nele. Beta é a raça dele. Qual que é o nome dele que você falou? O Red. O Red. Por que que é Red? Porque é a cor dele. Ah, porque é a cor dele, galerinha. Ele é Red. Ele é vermelho. Red é vermelho em inglês. Olha que bonitinho, galerinha. Nós temos um aquário também, galera, grande. Só que ele deu uma trincada. A gente tem que mandar ele pra arrumar. Pra gente colocar outros peixinhos. Esse peixinho aqui, galerinha, ele não precisa da bombinha de oxigênio. Ele já é uma espécie que ele vive assim, né? Esse tipo de água. Você tem que fazer a limpeza uma vez por semana. Aqui a raçãozinha dele, tá aqui dentro. Só pode dar três raçãozinhas pequenininhas pra ele por dia. Porque ele é muito pequenininho. A barriguinha dele é pequenininha também, né, Matheus? Pai, mas eu vi o redondinho com esse. Você viu? Sim. Ah. Eu também gostei. Matheus, sabe o que que tá faltando? Tá faltando o brinquedo lá dos presentes da escola. Que tá na caixinha branca da escola de inglês. Esse aqui, galerinha. Então bora ver. Diz o Matheus que é o que isso aqui, Matheus? Pai, eu vou... É o que que tem aqui dentro? Papai, no final do vídeo a gente testa isso pra aqui. No final do vídeo testar? Sim. Tudo bem. A gente faz isso, sim. Matheus, qual que é o nome disso aqui que você falou? Qual que é o nome disso? Pop. Ah, olha só, galerinha. Esse é colorido. Esse, filho. Fica pulando aí, ó, o doidinho também, né, menino? Olha só, galerinha. Esse é colorido. O Matheus é todo amarelo. Matheus, aí, ó. Todo seu. Pra você brincar. Galerinha, então nós chegamos no final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu likezinho. Nós vamos testar. Então não deixa, galerinha, de curtir esse vídeo. Não deixa de inscrever-se no canal, se você gostou desse vídeo. E antes de você sair do canal, vai na nossa playlist pra vocês verem os vídeos dos outros brinquedos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, galerinha. Tem dos Monster Trucks, tem dos... Olha esse Monster Truck aqui, galerinha. Matheus, cadê o seu Monster Truck grandão? Ah, tá aqui, galera. Achei. Olha o tamanho deste Monster Truck aqui, galera. Gigante, galerinha. Gigante. Olha só. Olha. Muito lindo, né, galera? Então vai na nossa playlist que lá tem tudo isso, galerinha. Beleza? Então, Matheus, vambora, dá tchau pra galerinha. Tchau! Tchau, galerinha! Beijo! Fui! Tchau, tchau!